Chegamos agora com notícias aqui da nossa região do centro-oeste de Minas. Na cidade de Formiga, equipes da Polícia Civil estiveram em uma clínica de harmonização facial no centro da cidade para averiguar denúncias do uso de Botox falsificado por um dentista. A ação teve início após diversas denúncias feitas por clientes. De acordo com informações preliminares, no local foram encontrados produtos falsos, sem registro na Anvisa, sem nota fiscal e alguns até com a data de validade vencida. O investigado foi conduzido à delegacia para depoimento.